Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Jardim Valério, tenho 44 anos e sou eletricista e eletrônico da Eletrotécnica há mais de 25 anos. Trabalho com elétrica e com eletrônica há muito tempo. Já desvendei circuitos, mudei formas de fórmulas, já fiz amplificadores, já criei, já montei, já consertei vários equipamentos no decorrer da minha vida. E como eu fiquei mais velho, tive uma decisão, sim, já há bem tempo, decidi que devido as minhas limitações, as limitações que tenho, decidi que vou ensinar as pessoas a elétrica e a eletrônica, tá bom? No Instagram e no YouTube, meus dois focos são esses. Tenho Facebook, lá é linkado ao Instagram, então tudo que está no Instagram está no Facebook. Me sigam no Instagram ou se inscrevam no meu canal no YouTube, tá certo? Então, para começar essa saga, eu vou passar aqui, tanto no Instagram como no YouTube, algumas partes da elétrica e da eletrônica, tá bom? Para começar, vamos falar agora da Lei de Ones. Essa é mais uma parte dos ensinamentos que nós vamos ter nessa saga da elétrica e da eletrônica. O que é a Lei de Ones? Bom, George S. Ones, ele realizou uma experiência no seu laboratório e ele conseguiu e observou que existe uma relação muito importante em tensão e elétrica aplicada à corrente elétrica produzida em um condutor qualquer. Então, existe uma relação nessa Lei de Ones. O que seria a Lei de Ones? Vou dar um exemplo prático da Lei de Ones. Na matemática existe a tabuada, que é multiplicar, dividir, subtair e adicionar. É isso? Que são as operações básicas da tabuada da matemática. Então, tá lá. Divisão, multiplicação, subtação e adição. É isso? Na elétrica e na eletrônica, na informática, essas coisas, existe a lei básica, que rege todo o restante de tudo da elétrica. E essa lei é a Lei de Ones. Então, a tabuada da matemática é a multiplicação, divisão, subtração e adição. E na elétrica, na eletrônica e na parte eletrônica do mundo digital, essa tabuada chama-se Lei de Ones. Tá bom? Na Lei de Ones usa-se mais a regra de 3, tá? Aí tem tanto composto de porcentagem, não importa, mas sempre vai ser uma regra de 3. Então, este George S. Ohms, ele viu que existia uma dificuldade de corrente elétrica para atravessar um determinado campo, circuito, componente, no caso da FIUS. Por esse motivo, ele, para encontrar essa resistência de um condutor, ele viu que bastava dividir a tensão nele, aplicado pela corrente que ele circula, e você conseguiria se encontrar a resistência. Seria o número de encontrado em divisão, que é dominado de Ohms, simbolizado pela letra beta-Ohms. Tá lá, esse símbolo aí. Esse símbolo aí. Tá bom? Então, seria essa lei. Ou seja, para encontrar uma resistência de um condutor, basta de um condutor, basta dividir a tensão, nela aplicada pela corrente que circula. Aí você vai ter o número dessa divisão, seria a lei de Ohms, seria a resistência. Então, veja bem. Na primeira lei de Ohms, essa primeira lei que eles falam, hein? Essa lei estabelece que a resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional à tensão aplicada a seu terminal e inversamente proporcional à corrente que nele circula. Pão, tinha de interrogação apareceu aí, né? Bom, essa relação entre a intensidade de tensão e a intensidade de corrente e a resistência é dada pela fórmula. A resistência é igual à tensão dividida pela corrente. Ou resistência também. Essa fórmula base, onde R é resistência, V, U ou E é tensão e I sempre vai ser corrente. Então, vai chegar caso que você vai ver a letra representando por tensão em V, U ou E. Eu acho bobagem, legal mesmo seria V. A resistência é igual a tensão e 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 a tensão. A resistência é igual a tensão e a tensão e a tensão e a tensão e a tensão.